E aí seus putos, mano é o seguinte, hoje eu vou trazer um vídeo diferente pra vocês, qual o vídeo, o vídeo de hoje, calma, antes de qualquer coisa, mano, já deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho pra você receber toda a notificação quando tiver vídeo aqui e live no canal, porque tem live todo santo dia, todo santo dia tem live, então se inscreve e ativa o sininho da notificação que é muito importante, e outra, o vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como deixar o Free Fire com um gráfico mais colorido, mais bonito e mais realista, Cara, independente se você jogar no emulador ou no celular, eu vou ensinar vocês como fazer isso, quer saber como é que faz, cara? Assente esse vídeo até o final, que eu vou ensinar vocês exatamente como faz pra poder jogar com o gráfico do jeito que eu tô jogando, lindo, maravilhoso e perfeito, beleza? É nóis, se ligue no vídeo, não esquece de novo de deixar seu like, se inscreve no canal e é nóis! Cara, é o seguinte, mano, antes de qualquer coisa, pra você poder realizar esse procedimento, é preciso que você tenha root ou no seu aparelho celular ou no seu emulador, como é o meu caso aqui no Bluestacks, vou mostrar pra vocês que eu estou com root no Bluestacks, vou botar aqui e verificar, ele tá aqui dando que tem acesso root ao emulador instalado, beleza? Beleza? Quem quiser saber a qualidade desse áudio que eu tô gravando aqui, eu tô gravando com o headset Furious da OX, tá bom? Que você pode adquirir ele em qualquer loja na internet, em lojas físicas aí por São Paulo, dentro do Brasil todo. É o seguinte, galera, eu, pra você que já tem root no aparelho celular, eu não vou ensinar como é que faz root, se você quiser fazer root, você olha na internet aí, eu posso fazer um vídeo ensinando como fazer root no Bluestacks, porém, você pode ver na internet, já tem vários vídeos aí explicando, e eu quero ensinar vocês como deixar o gráfico do Free Fire bonito e colorido, como você viu aí na thumbnail do vídeo. É o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer depois de ter root no seu Bluestacks ou no seu aparelho celular, é fazer o download do Coral Change, este aplicativo aqui, onde você consegue controlar a intensidade das cores, deixando ela com o contraste um pouco mais alto e mais bonito, até por sinal, e fica melhor até de você achar o seu inimigo. Acredite em mim que ajuda realmente a encontrar o seu inimigo mais fácil, porque você consegue ver melhor, fica muito mais colorido, não fica tão opaco e apagado como é normalmente, né, o jogo. É o seguinte, você vai ter que chegar aqui no site, que vai estar aqui na descrição, você vai clicar nesse link que tá na descrição, e vai fazer o download do Color Change Pro. Lembrando, tem que ser o Pro, porque quando você baixa a primeira vez lá, você consegue usar por apenas uma semana, e logo depois você é bloqueado, sendo forçado a comprar a versão Pro. Bom galera, logo após ter feito o download do Color Change Pro, que aqui mesmo na tela ele mostra pra você que precisa de root para o seu funcionamento. Por que que precisa de root? Porque ele modifica as tonalidades da tela do seu aparelho, ou do seu emulador, beleza? Que o emulador é como se fosse um sistema Android, um celular, emulado no PC, tá? Todo mundo sabe disso, né? Então, beleza. Logo depois de ter feito esse download, é só você arrastar o aplicativo, tá? Até aqui o Bluestacks, ele vai estar lá no Bluestacks, ou vai na sua página de download do seu aparelho celular, clica em instalar, permite tudo que ele pede, e também libera ele no super usuário. Logo depois de ter feito isso, você vai clicar no Color Change, abrir o Color Change, pronto. Depois de abrir o Color Change, você pode ver que tem várias opções aqui, a Normal, Red, Green, BW, No Blue, Amber, Cepia, BW, Cepia, Invertive, e tem os Customs, que é aí que a gente vai mexer, vai deixar tudo lá muito mais, muito colorido e muito bonito, uma parada bem sinistra e interessante pra vocês, mano, fica muito bonito. Se eu tenho noção, você vai ver, vai ficar muito top. É o seguinte, logo depois de ter entrado aqui, mano, você pode clicar aqui, ó, você vai ver que ele vai puxar um pouco mais pro Red, ele vai puxar um pouco mais pro Verde, Preto e Branco, No Blue, etc. e tal. Só que a gente quer deixar colorido. Observem aqui os lápis na tela, tá bom? Esses lápis aqui, é pra você ter uma noção mais ou menos de como vai ficar cada cor depois de ter feito a modificação. Beleza? Ouviado. Eu tenho o Custom 1. O Custom 1, você clicando aqui no Custom 1, ó, vamos fazer o Custom 2, na verdade. Tem aqui, ó, tem o Custom 1, tem o Normal, o Custom 1 já é o que eu uso. Observem a diferença. O Normal aqui é meio opaca quando você bota o Custom 1. Ó como fica mais colorido. O contraste aumenta um pouco mais. Se você ver, como foi que eu fiz isso? Você vai clicar no Custom 1, né, no caso, e vai arrastar essa última opção aqui, ó, toda pra cá. Caso você queira baixar, ó, você pode modificar de acordo com o que fica melhor pra você. Mas o que foi que eu fiz? Eu puxei tudo, deixei full, salvei, e pronto. Custom 1 é assim colorido, Normal é assim. Beleza? Pronto. Aí, o que é que você vai fazer depois de ter selecionado essa opção, depois de ter customizado bonitinho aqui a opção? Depois de ter customizado a opção, ter clicado em Custom 1. Você não fecha o Color Change, você simplesmente minimiza ele. Tudo no seu aparelho celular vai estar bem colorido. Eu vou abrir ele sem o Color Change. Vou deixar normal, tá? Vou abrir aqui o Free Fire sem o Color Change pra você ver como fica, tá bom? Se você perceber aqui, o Color Change tá no normal, beleza? E o Free Fire aqui também está no normal. Você vê que o vermelho não é a mesma coisa. É bem mais opaco. Aqui também não é tão colorido quanto vai ficar, beleza? Observe como é primeiro e eu vou mostrar depois como fica. Pronto. Fez isso. Logo. Tá carregando. Pronto, logou. Aqui você já observa que é bem opaco a cor, não é tão colorido. Vou fechar o Free Fire. Vou clicar o Custom 1 que a gente criou. Beleza? Vou vir aqui no Home e vou abrir o Free Fire novamente. Você já observa que aqui o Garena, ó. A cor do Garena aqui já tá bem mais vermelho. Muito mais colorido. Esqueci de ativar o Windows, tá, gente? Desculpa qualquer coisa. Aqui também já tá bem colorido mesmo, tá vendo? Bem colorido, bem colorido. Já tem uma diferença notável. Aqui também já tá um pouco mais colorido. Mano, fica muito mais bonito o jogo e sem comparação, tá bom? Pronto. Aqui você já pode ver que lá o fundo tá bem mais laranja. O cachorrinho aqui já tá bem mais amarelado. O azul tá mais azul. O verde tá mais verde. Tipo, tudo fica mais, 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 tá ligado? Vamos entrar no modo clássico pra que vocês possam ver como só no lobby. Você já viu como ele já fica no lobby, fica muito bonito no lobby, tá? É muito, muito, muito interessante, velho. Isso aqui é muito interessante, ajudou bastante. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Pronto. Olha como fica as cores, gente. Olha a cor disso aqui. Tá vendo a cor? Eu vou tirar o color change agora. Vou botar normal. Olha como fica o normal. Olha isso. Vou botar o color change agora de novo. Custom 1. Olha isso. Como é mais colorido. Como é mais bonito o jogo. Olha isso aqui. Tá vendo essa aqui? Rápido. Aqui eu já tenho 10 segundos. Normal. Voltei. Olha isso, gente. É muito, muito melhor. Muito melhor. Olha isso aqui. Tá vendo? Fica muito mais colorido. Aí, galera. O jogo fica muito mais bonito. Não é de se concordar? Então, galera. Antes de qualquer coisa, já deixa aí logo o seu like. Antes de você fechar esse vídeo, deixa o seu like. Compartilha. Mostra seus amigos o que ele pode fazer pra deixar o jogo bonito. Beleza? Mano, aqui você já pode ver que ele tá bem colorido. Eu não vou pular do avião agora. Vou botar lá de novo no color change normal. Observe como é o normal, mano. Olha essa cor, mano. É uma cor sem vida. É uma cor meio opaca. É sem vida. Tô servindo color change aqui. Pau! Uma máquina. E olha como fica mais colorido, gente. Olha como fica mais bonito. Vamos pular aqui. Olha isso. Muito mais bonito, velho. Ah, meu Deus. Será que eu já vou morrer? Ah, meu Deus. Segura, moço. Segura, moço. Olha, galera. Vocês podem ver que já fica bem mais colorido. Olha isso. Olha as sombras. Olha essas coisas. Que bonito que fica dele. É, meu amigo. A mira tá aqui. Tem que parar a costa. Vai morrer. Mas é isso. Eu queria que vocês vissem que ficou realmente colorido. Muito mais bonito. Muito mais interessante. E é nóis. Deixa o like. Se inscreve no canal. Falou. E... É nóis. E... E... E...